MUDEI DE IDEI E a pessoa que a gente se identificou logo de cara ali E começou a bater papo na loja E de repente já estava no Facebook E vamos encontrar e estamos na casa E está aí, dentro do ritmo impossível Que as pessoas falam de porreria E a gente tem um nome nesse bacana E o mais importante que toda vez se encontra É essencialmente bacana Então acho que isso que vale, né? Mas não é tanto tempo Vamos parar de filosofar, dar oi para a galera Eu faço parte da vida nova Que já não é tão nova, né? É, acho que isso foi uma das primeiras Uma das primeiras amigas Que passaram a me chamar de Ana mesmo É você O meu hábito de ser chamada por Ana Foi você Ai, eu que comecei tudo Então vamos lá A Mária a gente sempre conversou muito de livro Ela é uma leitora assim Vivaça, apaixonada E eu quero saber, um livro da sua infância Ou um livro que lembra a sua infância Isso Eu peguei um livro aqui E eu trouxe um que lembra a minha infância O Oceano ao Fim do Caminho Do Neil Gaiman E esse livro me lembra a infância Porque eu acho que Ele é uma leitura diferente Até por isso Porque ele é uma leitura Para fazer você Lembrar da infância Ele é um livro que Especa a imaginação Daquele momento ali de infância Que você está brincando Que você imagina Que a sua sala é um vulcão Ou que é um aí Que é paradisíaca, né? Para fugir dos tubarões E aí, tipo Faz você Tanto exercitar a imaginação Para ele se lembrar Desses momentos Mas o que é ideal mesmo Desse livro É tipo Que é o importante dele É o Neil Gaiman Do jeito como ele escreve Para crianças, né? Porque é um cara Que vai falar disso muito bem E é um livro que vai falar De consequências E vai ter emoção ali Forte, assim Emoção do que eu quero dizer É de Você vai lidar com os sentimentos Desse livro Desse livro É angústia E tudo E é um veículo legal De ensinar para crianças As coisas reais A realidade, né? Consequências Morte Angústia Arrependimento A criança lidando Com a vida real Sim, é um livro infantil, né? Mas é que É para todo mundo Acho que todo mundo tem que ler O mais curioso, gente É o seguinte Como eu entrevisto aqui Pessoas de diversos lugares E totalmente diferentes Uma das outras Com histórias diferentes Dificilmente um livro se repete A não ser o... Pequeno príncipe Obrigado Pequeno príncipe Mas acho que é o segundo livro Que repete É o Oceano no fim do caminho Que a Maria Freitas citou como um livro Que a faça chorar, se não me engano Ou a próxima pergunta que fica mais fácil Um livro que te faz sorrir Ah, trouxe? Eu não trouxe o livro que me faz sorrir Isso tá correto Mas acho que é um português arcaico já Porque é uma tradução São palavras muito antigas Ou da própria língua original Que é o espanhol Que ele é escrito, né? Então pra traduzir Fica equivalente, né? Que é aquela situação Se usa um português muito arcaico Mas assim Se você... Eu a primeira vez que eu li Eu li condicionário do lado, né? Porque acho que não dá pra saber Tudo que tá escrito ali Se você vai conhecer Mas é tão engraçado Você vai lendo E é um livro que faz você rir Tá fazendo umas... Uns chacotas ali, né? Principalmente de coisa da época também Talvez você tem que entender Talvez nem todo contexto Vai fazer sentido pra gente Mas assim É de dar uma gargalhada Porque é um livro que tá fazendo chacota mesmo E fazendo isso ali É muito divertido Agora um livro que te faz chorar, né? Cristina, que te faz chorar O que te deixa triste É É um dos outros É um dos outros É um dos livros? Sim É um dos livros, tá gente? São cinco respostas A dos dois livros Sim É... No caso Esse livro aqui É porque eu vou colar Ele é outra resposta minha também Hum Mas... Ele é a redome de vidro É um dos livros da Silva Plath E é um livro... É um dos livros... Hum? E me deixa triste Mas por causa do... Do jeito como ele trata as coisas, né? Acho que vai muito também da... Da conexão pessoal Que a pessoa vai ter com esse livro, né? Se ela... Se ela vai se identificar com as coisas ali Mas é... Sim, ele é bem... É bem... Talvez... Não sei dizer Ele é pesado, né? É um livro pesado Vai tratar de coisas ali... De coisa muito do ser humano, né? Muito... Muito do íntimo ali Aí você vai... Se você se identificar Você vai ficar... Talvez você vai chorar muito Você vai ficar muito triste Mas se você não se identificar Você vai achar aquilo tudo ali Tão... Tão redoma Tão sufocante Que você vai ficar triste também Não sei chorar Mas se você não se identificar Você vai achar aquilo ali Bem redoma de vidro mesmo Sufocante Aí você vai ficar... Nossa, que lindo Triste Que lindo Aponiante É bem assim Então esse é o livro que te faz chorar? Isso E um livro que você não gosta? Então... Eu não tenho só um livro que eu não gosto E não tenho comigo, né? Com essas coisas que eu não gosto Mas é tipo assim Eu coloquei mais ou menos um Mas acho que pra fazer as pessoas compreenderem Tem vários, né? Eu nunca consigo ler Esses livros best-sellers Porque o que eu fiz assim Pra poder identificar algo que eu não gosto Eu coloquei literaturas que eu abandonei Porque nem todos os livros que eu li Me agradaram, né? Mas eu não considero eles como algo ruim Ou que eu não gosto Um livro que me desperta ódio Ou que eu falo assim Ah, eu odiei essa história Como eles escolheriam contar Eu não... Não quer dizer que é um livro ruim Não quer dizer que eu não gostei ler no final Tipo assim Nossa, que livro bom Odiei Mas é um livro muito bom É isso É o que eles propõem É, talvez isso é o que o livro se propõe, né? Tipo, a versão mesmo Não gostar Mas, na verdade Pra eu considerar que eu não gosto do livro É tipo, eu não consegui ler E eu abandono todos E abandonei a vida toda Esses best-sellers Amigos que viram modinha Não necessariamente modinha É, best-sellers é o que vira modinha Mas não porque é modinha, entende? Não porque eu achei que é modinha É só porque eu pego esse E não consigo identificar Não consigo levar a leitura Menina que roubava livros É o Caçador de Pipo Ou a Cabana É, essas coisas É, esses aí eu sabia Cabana Não consigo continuar leitura desses livros É tipo, ou a Cabana eu consegui ir até o final Mas não dá Os outros dois eu nem parei pra começar Não tive oportunidade A Cabana eu só consegui ir até o final Porque ele dá pra ler muito rápido Ele é? É, por isso Mais se ele fosse maior Eu teria abandonado A menina que roubava livros Ele é o que eu não gosto Oficial Porque eu tentei ler Sempre ele Nossa Nos segundos existia Eu tentei Porque Pessoas que eu considero Sobre literatura Sempre falavam É que eu souviens Não é história legal Aí eu falava Vou tentar Vou tentar Mas não dá Não dá E agora por último O livro que você recomenda Então O livro que eu recomendo É um roubo, né? É O que pega e vem roubando Já falou lá É a Redoma de Vitro Da Ciboplet Primeiro porque Acho que todo mundo que vai na minha casa Vai à minha estante É o primeiro livro que eu recomendo De todos os livros Não que eu não goste de todos os meus livros Todos os meus livros são pra ser recomendados, né? Mas é que o Ciboplet Ele é tipo Como se fosse uma Uma mensagem Que eu gostaria Que fosse passada E que todo mundo deveria ver O tema que ele está tratando E segundo porque Assim Foi uma experiência Muito única pra mim Incluído Uma mãe De vida, né? Que Eu falei assim Poxa Quem que é essa Essa autora? Que jeito De escrever? Que história é essa? Porque assim Esse livro é muito feminino Então assim Não que Que homens Vão Vão Entregar Tanto que foi O meu namorado Que me deu de presente E ele gosta muito Desse livro também Ele é um homem Que adora esse livro Mas aqui Tipo assim A linguagem Como a autora vai falar O tempo que ela vai falar Ela está É uma pessoa mais feminina Principal Ele é tão feminina Você vai se identificar Tanto com ele Então é meio que Uma experiência única Ali naquela coisa É bem assim É especial Aquilo que ele está Querendo ser falado ali E aí A história dele É bem isso, né? Uma menina Que está evoluindo ali Não sei Mas que está vivendo Está experimentando as coisas Mas não tem experiências, né? E aí Essa autora vai tratar De como é que essas coisas Foram acontecendo O que deu certo O que deu errado E é muito É muito íntimo, né? Não estou muito íntimo A gente trata muito íntimo Então eu acho que É um livro de conexão Impulseio De um personagem feminino Então é um íntimo De alguém feminino Então acaba sendo muito feminino E a mensagem Que ele está querendo falar ali Para mim é universal É tipo assim Todo mundo Lê Experimenta isso aqui Né? Tem essa coisa Essa coisa íntima E o engraçado É que eu estereospei Eu tinha certeza Que você ia recomendar De Nielsen Eu pensava assim Não, vai vir Em algum lugar Vai vir de Nielsen É Minha autora favorita Né? Então Eu adoro De Nielsen Eu pensava que seria Ou se eu sorri Ou que você gosta Ou que você recomenda Eu pensei que E você chegou aqui Com 5 livros Que não vendeu Nielsen Ah É Eu nem todo mundo Na minha estante Né? Quando chega e para Na minha estante Eu não recomendo Para todo mundo Não precisa Isso é algo Que É Todo mundo vai gostar Vai ter aquela Mas é sucesso A gente gostando Todo mundo tem que ler É Todo mundo deveria ler Seu Bopleta Perretoubou um de vidro Eu queria que ela Tivesse suscrito mais Mas ela É Ela se suicidou Logo Acho que Antes do livro Ser lançado Eu acho que Ela nem chegou Mais não lançou nada Depois com o Didam Mas tem escrita Para lançar Sim Tem diás Da Marietta De diás Ah E já é lançado Tem as escritas dela Muita coisa Que ela esboçou E é muito A característica dela É íntima É É É É É É Originalmente Ela escreveu É muito comum Sim Ela era uma poeta Ela escreveu Uma poema E é isso Bem íntima Aquela coisa Ah Esse povo que é poeta É sensível demais Tá doido E tem uma coisa É uma sensibilidade Que passou mordi Exatamente Exatamente Estou aprendendo Ela é uma grande artista Só que não lê muito cedo Que pena Ela se assustou Então vamos lá A gente tem dois livrinhos Só para poder fazer A análise Na verdade Você falou os outros Quer dizer Ficou quatro Né Mas Ainda mais que eu já li esse E esse daqui Sabendo que o Jenny Alston Vamos lá O seu perfil Apesar de que você já sabe É do que eu Eu vejo que você gosta De um livro Profundo Intenso E dramático Não dramático No sentido de você Ah, viver ou morrer Mas no sentido assim De Do gênero drama É De drama mesmo De Questionar ali sentimentos E viver sentimentos Negativos Ou positivos De buscar a essência Da pessoa Como pessoa Não sei explicar Sertamente Mas Você tem muito disso Até o próprio Jenny Alston Que você gosta A mesmo tempo Não recomendo Para todo mundo Não que não recomendo Para todo mundo É só que Não é todo mundo Que vai na minha instância Que eu ouvi e falo assim Ah, não sei se você vai gostar Mas em Minas Mas em Minas Mas em Minas É clássica É perfeito Todo mundo tem que ler mesmo Só que seu livro De infância Na verdade Porque a maioria das pessoas Trazem um livro De infância mesmo Remete a um livro Que deu na infância E você Foi pela segunda parte Da pergunta Deu ler de infância E o livro de infância O livro que você trouxe Deu na infância É um livro Metafórico E difícil de compreensão Para algumas pessoas Hashtag eu Então assim Não é um livro Ele tem essa coisa Da imaginação Igual ela falou Mas é uma imaginação Mais Não sei se é uma Complicada Mas é mais dramática É mais detalhada Não é aquela imaginação Felizinha do menino Imaginando Tipo Um bobo No mundo fantástico É uma imaginação Mais trabalhada É Infância É uma A infância É marcada por trauma É isso que forma É isso que forma É isso que forma O que forma Nossa personalidade É isso É marcada por trauma E é isso que ele faz muito bem Nesse livro É sexo Muito bem Então é isso A divulgação desse vídeo E compartilha com seus amigos Também E agora É só isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau